Cavaleiro da Lua é a próxima grande série da Marvel no Disney+, e como aquecimento para o público, reunimos tudo o que você precisa saber sobre este herói, desde sua origem até poderes, habilidades e muito mais. Lembrando que a produção estreia dia 30 de março e conta com Oscar Isaac no papel do protagonista. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E não deixe de ativar o sininho para você estar recebendo todas as notificações de vídeo que irão passar por aqui. Dito isso, vamos para o vídeo. Ao ser traído por seu parceiro e largado para morrer no deserto, o mercenário Mark Spector é salvo pelo deus egípcio da lua, Konchu. Em troca de sua vida, Spector se torna um avatar da divindade na terra e promete proteger aqueles que viajam à noite, criando assim um Vingador Noturno, conhecido como Cavaleiro da Lua. Existe apenas um problema. Poucas pessoas acreditam que ele realmente foi visitado e resgatado por um deus. Dessa forma, Mark sofre de transtorno dissociativo de identidade, caindo, periodicamente, em outras personalidades, como a do motorista de táxi, Jack Lukeley, e o playboy milionário, Stephen Gritt. Importunado por um turbilhão de pensamentos disfuncionais, Mark sempre se questiona se está tendo visões com costume ou simplesmente beirando a insanidade. A principal razão pela qual os fãs gostam de comparar o Cavaleiro da Lua com Batman é que ambos dedicam sua riqueza e treinamentos a combater os criminosos na noite. Dito isso, Mark Spector é um milionário com diversas habilidades físicas e táticas, tanto armado quanto desarmado. Como bem indicado por um de seus principais antagonistas, Takmaster, o Cavaleiro da Lua, é um lutador tão impiodoso quanto imprudente, com pouca consideração pela defesa. Para diminuir esse problema, muitos de seus trajes são construídos com metais quase inquebráveis, como Damantio ou Carbonadio. O personagem é dono de uma série de armas e dispositivos com um tema lunar, como dardos, lanças e até mesmo um helicóptero chamado de Mooncopter. Entretanto, não é só de aparelhos que se faz um herói. Pelo menos, não neste caso. Mark Spector ganha forças e aptidões físicas sobre-humanas à noite, em níveis que variam de depender das fases da Lua e de sua conexão com o Conchum, podendo, por exemplo, suportar um peso de duas toneladas e se tornar quase invisível. Criados por Doug Moash e Dom Perlin, Cavaleiro da Lua estreou como um vilão na revista Wary of B'Night, em 1975. Nela, Mark Spector é contratado por uma organização sinistra chamada de T-Comity para caçar o lobisomem Jack Russel. Após descobrir as verdadeiras intenções do grupo, ele se volta contra os seus contratantes e ajuda Russel a escapar. Depois da estreia, o personagem apareceu de maneira esporádica em diversos títulos da editora, como Marvel e Spolenit e o espetacular Homem-Aranha, até conquistar um espaço próprio na revista do Hulk. No começo da sua jornada nos quadrinhos, o Cavaleiro da Lua era constantemente tido como o Batman da Marvel. Isso só começou a mudar após ganhar uma revista própria, em 1980, e ter um aprofundamento diferencial. Tal história estabeleceu a origem completa do personagem e sua conexão com o deus Kongshun, além de apresentar parceiros recorrentes nas figuras de John Paul e Dushup, piloto e amigo de Mark, e também Marlene Aralne, interesse amoroso do protagonista. O Cavaleiro da Lua também ganhou neste período uma galeria de inimigos, incluído Batman, seu nêmesis e vilão responsável por deixar espectro para morrer no deserto. Assim como seus poderes variam dependendo da fase da Lua, a popularidade do personagem variou bastante ao longo do tempo. Sua revista solo foi cancelada e ressuscitada diversas vezes, embora ele tenha continuado a participar com frequência em diversas equipes da Marvel, como os Vingadores da Costa Oeste e os Vingadores Secretos. Seguindo um período razoável de esquecimento no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, a Marvel decidiu reaproveitá-lo em Arco Gigante da Editora, como Guerra Civil, e também trazê-los de volta escritores como Charles Huston e Greg Huvitzel para revitalizar o universo do Cavaleiro da Lua, séries recentes do herói serviram para reinventar o personagem. Em 2011, por exemplo, a revista do Cavaleiro da Lua colocou Mark como inspirante e apodutor de Hollywood, que busca fazer uma série de TV sobre sua própria vida. Tal Arco Narrativo também decidiu mexer em um traço característico do herói, e eliminou o transtorno dissociativo de identidade presente nele desde os primórdios. Nessa pegada de reinventar o personagem, a fase de 2014 provou especialmente influente utilizando trapos de terror e também de filmes de artes marciais, como The Red Redemption. Nela, Spector assume o papel de tanto de Cavaleiro da Lua quanto Mr. Kinnett, um detetive elegante que serve como consultor da polícia de Nova York. Não se surpreenda se tal história servir como grande fonte de inspiração para a série com Oscar Isaac na Disney+. O Cavaleiro da Lua participou de diversas animações na TV para a Marvel, incluindo episódios de Avenge Assemble e o especial de Natal Ultimate Spider-Man. Nos jogos, o personagem foi figurinha carimbada em Marvel Ultimate Aliança e Lego Marvel Super Heroes e Marvel Future Fight. Após diversas tentativas de trazer o personagem para produções e action, a Marvel finalmente anunciou em 2019, durante o D23, que o personagem ganharia uma série própria no Disney+. Em maio de 2021, depois de muitos rumores, Oscar Isaac foi confirmado para o papel do protagonista. O título tem previsão de estreia para 30 de março. O título tem previsão de estreia para o papel do protagonista. O título tem previsão de estreia para o papel do protagonista. Tchau, tchau.